O que eu estou fazendo aqui, na verdade, já deve estar com mais de 150 anos que está em família. A minha função é mexer com leite, é o meu foco principal, e graças a Deus eu sou satisfeito. Eu comecei a tirar leite, eu tinha 10 anos. Quando eu comecei aqui, fechava 20, 30 vagas, fazia dois queijos. Então, hoje, tudo que eu tenho foi tirado do leite. É muito gratificante, eu fico muito satisfeito de ver o resultado aí hoje. Eu acho que a vida da gente é assim, a gente não tem que formar herdeiro, a gente tem que formar sucessor, né? A genética predominante hoje, que a gente vem procurando sempre, acompanhar, evoluir mais, é a raça holandesa. A gente tem visto que é um gato que dá mais resultado em questão do leite, que é o que a gente sempre busca, né? Mais produção. E hoje, com o conforto que a gente tem dentro do compost, é um gato que responde mais. Hoje, atualmente, na fazenda, a média é de 31 quilos animal por dia, média geral. A fazenda, o nome já fala, é fazenda, né? Todo dia. Então, você amanhece o dia e regaça a manga. Chega a noite, você vê o resultado. Mas, se você trabalhar com fé e amor, a gente sempre vence. Se você for parar e pensar, o tempo que eu puxava inchada, puxava cavalo e capiteira, né? E vê hoje, a gente faz tudo com máquina, né? Então, a história que marcou é isso, o meu passado e o meu presente hoje. Esse ano, o primeiro passo, nós arrumamos uma farm aqui na fazenda, fazer uma escultura microbiológica aqui. E agora, deve ter uns 30 dias, nós implantamos o sistema de monitoramento polar. Nós estamos vendo o resultado. Está sendo bom. Meu pai, até pela idade assim, levemente aberta nessa questão, sabe? Ele aceita bem as tecnologias, vê que tem que acompanhar o mercado. Na verdade, quando eu vim para aqui, era tudo manual, né? Não existia silar, não existia braquiária. A gente trabalhava só na base da ferramenta, né? Era inchada, machado, foice, capideira. Eram essas coisas que eu usava. Então, a evolução da minha criança para hoje, não tem nem jeito de comparar, né? A tecnologia avançou muito. Tudo que é tecnologia que você der conta de usar, pode usar que você vê resultado, né? Só que tem que ser bem usado e bem manejado, seja logo for. Hoje, na fazenda, a gente está com 260 animais em lactação. A gente, dentro do compost, tem o lote pré-parto, que fica aqui também. E gado solteiro, entre de bezerra, de casinha, novilha, a gente deve ter em torno de uns 100, 150 animais também. A gente tem que sempre procurar melhorar, né? Porque cada dia que passa, o rebanho exige mais, né? Então, cada dia que a gente chega na fazenda, é um novo desafio. Tanto questão nutritiva, quanto parte reprodutiva. Então, a gente tem que estar em luta constante, dia a dia, para estar sempre buscando o melhor dentro da fazenda. Na questão do Catofos, a gente faz o uso dele sempre no B0 do protocolo. A gente vê uma melhoria muito grande, assim, na resposta, na taxa de concepção futura dos animais. A gente também usa ele no tratamento nas bezerras lá embaixo, nas tristezas. E nas nuvilhas também, para dar um embalo para elas, para a vida cíclica delas, para a gente estar começando a aprenhar elas. Tem muitas empresas no mercado aí, que estão aí para ajudar. Mas a JA, em especial, foi uma das empresas que chegou, que veio para dar um suporte técnico bacana para a gente aqui, e tem dado certo. E me sinto muito realizado na minha vida até hoje, de estar onde é que eu estou, né? Porque a gente vem lá de bota, vem seguindo, a gente vai só avançando. Não importa o tamanho que você seja. O que importa é que você trabalhe, né? Tenha confiança no seu trabalho e não desistir nunca. Porque a vida é cheia de altos e baixos, os negócios é a mesma coisa, né? E leite é um trem que oscila muito. Na hora que eu estou lá em cima, eu estou lá embaixo. Mas, se você trabalhar com fé e amor, a prosperidade vem. Música 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 Música